Tira essa cara amarrada Se a fase de agora é de ser feliz Se o ontem deixou uma manchinha Abre esse sorriso pro vento levar Mas por favor não deixe de acreditar Então me diz pra que mergulhar na desilusão De achar que vai ser mais feliz a solidão Eu acho que o amor é feito um grão Jogado na terra do meu coração Às vezes na vida acontecem umas coisas Que a gente não sabe explicar Mas se olhar pertinho vai ver Com carinho que Deus ao teu lado está Tirando os espinhos que nesse caminho Da vida vem pra machucar Só o amor que pode te curar Então me diz pra que mergulhar na desilusão De achar que vai ser mais feliz na solidão Eu acho que o amor é feito um grão Jogado na terra do meu coração E se você permitir Um brotinho vai nascer E aquele que ama vai fazer ele crescer E nesse jardim você verá A flor mais linda Que vai desabrochar Que vai desabrochar A flor mais linda Que vai desabrochar Que vai desabrochar Que vai desabrochar Que vai desabrochar E esses altos Que vai desabrochar E eu preciso 살위 Legenda Adriana Zanotto